O que é o Guará? Trata dos porcos aqui E já de... E nessa caminhada que estamos fazendo aqui na chácara Eu quero te agradecer, Guará Por receber o nosso programa Receber o Neno Ferreira aqui Espero que essa visita seja a primeira de muitas Se você chamar a nós Vai ser sempre um prazer te receber aqui Com muito carinho, com muita satisfação Como eu te falei já anteriormente Os portões estão sempre abertos E se faça disso aqui a sua casa Obrigado demais da conta E quero agradecer você mais uma vez A Deus também, porque é nosso mestre maior, né? Olha que pezão de manga, coisa mais linda Vamos armar uma rede aqui, meus Olha que sombra bonita, né? Deixa eu te falar, há quantos anos você está aqui nessa região? Há dois anos Dois anos Aqui fica bem colado ao bairro Los Angeles, não? É, aqui pertence ao bairro Los Angeles Los Angeles É E essa chácara aqui, cara, não é pequena É muito boa Agora vamos ver os porcos aqui E... Mais uma vez, então, nosso muito obrigado E agora... Sempre às ordens Estamos sempre de portões abertos Eu agradeço de coração Tamo junto e misturado Com certeza E daqui a pouco tem mais novidade no programa aí Solta aí, vamos lá Guará, esse porco é porco monteiro? Porco monteiro, esse porco veio do Pantanal Ele é criado na... Ele é da casa, mas é criado... Ele é porco caseiro, mas criado no mato Meio que largado, meio que rústico, né? Então ele cruza com o porco do mato Com queixada, com cateto Caraca! E aí dá o monteiro Que é aquela porca ali Que é mãe desses leitão Ela é daquela raça... É... Já monteiro que chamamos Ela parece queixada também? É, ela é parecida com queixada Ela é um cruzamento, né? Rapaz, que legal Vamos soltar um clipe agora aí Mais uma moda Pra vocês que estão assistindo Nosso programa direto aqui Da Chaca do Guará Solta aí o modão pra nós Que aqui nós gosta de moda bruta Tamo junto e misturado No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascina Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rachas do céu Fazendo clarão dos montes Aquecendo toda a terra Perdendo orvalho das flores Quero brindar com carinho Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Por mar nuvem no céu E a chuva lentamente Cobre a terra com o pé E o vento calmo assoplar O nosso jardim em flor Tão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Os louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor Supermercado Turco Louco Supermercado Turco Louco No Santa Emília Carnes frescas todos os dias Padaria, bebidas em geral Frutas e verduras E uma mercearia completa para você Entregas grátis na região Rua Engenheiro Edno Machado 824 Economia de Verdade É aqui no Supermercado Turco Louco Gente, eu estou aqui agora com o Marcílio Valdeca, eu confesso que já vi todo tipo de costela Mas costela vem com sapato O que eu quero dizer com sapato É que ela já vem toda calçadinha aqui com Ó Papel lumino diferenciado Essa aqui, rapaz Vixe Maria Marcílio, seja bem-vindo O nosso humilde programa O programa Neno Ferreira E queria que você contasse um pouco da sua história Já já Para a gente Sim, sim E agora você preparando essa carne Da onde que é essa carne aí, meu amigo? Seja bem-vindo E fala um oi para a galera aí Imagina É um prazer estar aqui, Neno Sempre vi os seus programas Obrigado Amigo do Valdeque Amigo da turma inteira Então assim Cresci em fazenda também Então por isso que eu te falei Quando eu cheguei aqui É o cheiro Tudo me remete à minha infância Fogão a lenha Ia pescar A gente matava um boi Fazia churrasco Então o cara daqui é fantástico Galinha, caipira, porco Mas tudo, porco, tudo E um dia eu vou ter uma chacrinha dessa Se Deus quiser E essa carne aqui é diferenciada, enfim Qual que é o frigorífico que serve você? Vamos contar já já a história dele aqui Esse menino é conhecido no Brasil inteiro E agora com nós aqui Bom, na verdade eu tenho uma parceria muito forte com o Barreto Steak Barreto Steak Que é steak Esse gado aqui é lá de Rio Negro Perde aqui da Uana Então ele veio para Campo Grande Para oferecer um produto diferenciado E realmente é diferenciado Isso é um Nelore Que tem todo um tratamento E tem uma genética especial Então assim Para quem está acostumado E não gosta de Nelore Porque é uma carne dura Isso daqui é um sonho meu Que está sendo realizado Que é o que? É uma carne com sabor E com uma textura fantástica E Barreto Steak É restaurante aqui em Campo Grande? Isso, isso Abriu na Afonso Pena Antigo Todesquine Em frente a cerveja Na Afonso Pena Espaço gigantesco Tem boutique de carne Tem restaurante Eles servem a própria carne Então da própria fazenda Isso que é o fantástico deles Eles produzem Eles sabem o que está servindo Então a gente até vai colocar Um QR Code na mesa Para a pessoa saber de onde vem Uma genética de São Paulo Fizeram todo um cruzamento Então para o boi ser abatido Tem que passar por um crivo De avaliações Ultrassom Para ver a quantidade De marmoreio da carne Então todo mundo que come Já fala para o Marcelo Que carne fantástica Chique Gente, o nosso programa é Moda de Viola Prosa Né? A gente contando as histórias aí Mas a gente vai colocar agora Mais um clipe aí Para encerrar Vamos colocar agora aí um clipe E aí a gente volta com o Marcílio Contando um pouquinho da história dele aí Sendo aí o chefe mais requisitado do Brasil Solta aí para nós Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei o colchão d'água Foram os degas a gerar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solário na passagem Pro seu corpo nozinha Fui no game e cancete Tô fazendo compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? 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 Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Por que você não passa lá? 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 Você sabe, eu te encontro, você tem meu endereço, mas você não passa lá Meu povo bonito do Mato Grosso do Sul, galera, chegou o Portal 67 Um portal de notícias aí do nosso estado, só com notícias verdadeiras, sem fake news, viu? Então acesse aí portal67.com.br e siga nas redes sociais A Versátil Camiseteria tem uma completa estrutura, atendimento e entrega rápida e com o melhor preço Camisetas em serigrafia promocionais, uniformes e artigos esportivos e universitários Versátil Camiseteria, há 15 anos confeccionando amigos A Ideal Refrigeração é uma empresa especializada em peças de refrigeração automotiva na linha leve, pesada e agrícola Contando com peças novas e seminovas, com qualidade e garantia, para atender a demanda nacional e importados Além disso, temos uma equipe especializada, para atender empresas e público em geral Também enviamos peças para todo o estado, com eficácia para melhor atender nossos clientes Temos nosso site e redes sociais, para consulta de marcas, preços e disponibilidade de peças em estoque Para maiores informações, temos nossos canais de atendimento 67-3253-0206 ou 67-992-294421 Endereço, Rua Aéreo de Castro Maia, 240 Jardim Paulista Vamos falar o seguinte, agora já abriu lá a sua participação aqui no programa, preparando aquela costela lá Fala para nós aí o início de carreira, como que foi aí Conta um pouquinho para quem está assistindo ao nosso programa aqui, Marcelo, a sua história E depois nós vamos falar desse reality que você participou aí no programa nacional Depois nós contamos, mas primeiro vamos contar sobre a sua história Como que você começou aí hoje para ser esse chefe de nome aí no Mato Grosso do Sul e para esse Brasilzão de meu Deus Aquele dia a gente conversou, né? Eu te falei um negócio que é muito sério Não sou muito de falar, até porque é muito particular isso Mas começou quando eu conheci Deus Quando a gente conhece Deus, a gente sabe... Acaba, né? Parece que o caminho vem E aí foi, fui trabalhar fora do país, depois voltei e fiquei muito mais religioso e as coisas foram acontecendo Você era um cara descrente, então eu não criava em nada Em nada, em nada como a maioria dos jovens hoje em dia, né? A gente se apega muito aos problemas, né? E reclama para todo mundo E eu fiz muito isso... E você se apegava aqui quando você não tinha Deus na sua vida? Você se apegava a bebedeira, uma cachaça, anoitada? Também, eu era moleque Moleque com 23 anos, 22 anos Então a gente se apega ao que está ali, o que está perto, o que faz a gente fugir das coisas Que bacana essa história sua Que, através dessa entrevista, que você consiga Nem que seja uma pessoa você a converter Para, né? Largar da vida mundana para acreditar em Deus E você... Quem fez você se aproximar de Deus? Você teve alguém que te incentivou? Ou você falou, chegou uma hora assim que você falou assim Não, agora eu tenho que acordar e eu tenho que buscar Deus Conta para nós Não, eu tinha um amigo e era totalmente descrente Com a vida toda errada, toda estourada Nunca foi uma pessoa ruim Mas as coisas não andavam Aí a gente ia jogar bola no rádio clube Coisa de moleque, né? Vamos lá jogar bola e tal Só que para dar o nome, a gente tinha que ir no rádio clube 5 horas, 5 e meia da manhã E aí o amigão, cara, virou meu padrinho de tudo Dos melhores amigos, apesar de não ter tanto contato Aí ele falou, cara, vamos sair daqui, vamos na novena Eu falei, vamos Aí você chega na novena, você senta, você vê tudo aquilo ali E aí você fala, ah, não é para mim Só que aí você começa a perceber que a missa é para você E na verdade é para todo mundo São conselhos, são coisas boas E ali eu fui pegando Na novena, fui uma vez, fui duas vezes Três vezes, quarta vez Nossa senhora te laçou Mas deu um nó Mas deu um nó, assim, é fantástico É fantástico E aí um dia até conversando com esse meu padrinho Aí eu falei, cara, um dia você vai receber uma ligação E você não vai reconhecer o número E vai ser muito cedo porque O fuso horário é grande Mas eu não sei de onde E falei, né? Sem saber o que aconteceu Você falou para ele Saiu Sabe aquelas coisas que você fala, ah, mentira Saiu E você não tinha plano nenhum Nem, mas que plano? Que plano? Então vamos fazer o seguinte Então vamos chamar uma receita sua agora E nós continuamos com esse assunto já já E você vai falar de onde foi a ligação Com certeza Pode ser? A receita de uma carne com mandioca Mas de uma forma diferente Bom dia Que dia, hein? Já começamos com o pé direito Tomando um bom vinho É um cabernet sauvignon Para casar com a carne Que a gente vai fazer E hoje tem um desafio Eu fui desafiado pela revista Ambrosica De Campo Grande Para fazer um prato com mandioca E eu vou fazer um prato Que é um desoto falso De mandioca Ao invés de usar o arroz Eu pré-cozinhei a mandioca Cortei em cubinho Do tamanho de um grão de arroz Eu vou fazer o que? Eu vou usar um caldo de legumes normal Um pouquinho de queijo caipira Manteiga caipira Um pouquinho de cebolinha frita Num azeite E uma cachaça Então vai ficar um prato regional E para complementar A gente tem aqui um ancho Um belo ancho Que é um dos meus queridinhos do momento Porque é Nelore É um gado que se adaptou muito bem ao nosso clima Então ele vai ter uma qualidade superior Então a gente está falando do Nelore Da Barreto Steak Que vai ser lançado agora em Campo Grande Aqui Uma steakhouse com boutique Então tem tudo Um cuidado E aí O segredo A gente está com um Nelore Um ancho Que ele já bateu 4.34 de marmoreio Isso daí Eu nunca imaginei acontecer Então o meu sonho está se tornando realidade E eu vou passar um pouco do meu conhecimento E do meu sonho para vocês agora Vamos lá? Segredo para esse prato Pensando na delicadeza da mandioca Eu vou fazer o caminho inverso do risoto Então eu vou colocar um azeite Uma cebola Vou colocar uma cachaça Deixar reduzir Aí eu vou entrar com caldo de legumes Queijo e manteiga Fez uma emoção Eu entro com a mandioca Porque ela é muito delicada Então vamos lá Continuando aquele papo A receita Para quem viu aí Já ficou com água na boca Já ficou doido para comer Essa guisada de mandioca Fala? Não É o risoto Risoto de mandioca Risoto de mandioca Ah moleque E aí depois Continua para nós esse papo aí Da ligação do telefone Bom Aí um dia eu fui para a casa do amigo meu Ele falou Marcílio Está tendo uma seleção Para trabalhar em navio na Europa Já que você já morou na Europa Você não quer tentar Você morou em que lugar da Europa? Eu morei na Inglaterra Inglaterra Um ano Cara E aí aconteceu Aí eu juro assim A gente ia tomar cerveja Minha cabeça fez pum Falei gurizada Tchau Fui para casa Peguei livro Comecei a estudar Já me inscrevi Fui para São Paulo Fiz os exames Fiz as entrevistas E passei E aí um mês depois Eu estava embarcando para Roma Para Roma? De Roma Peguei um avião Fui para o interior da Itália Veneza E ali eu passei um dia E aí a gente já embarcou no navio E aí passei Quatro meses Assim suficiente Mas no terceiro mês Eu Em Veneza Eu fui Comprar um A gente compra um mantimento E aí eu lembrei Falei Eu preciso fazer uma ligação Olha aí E aí eu fiz a ligação Aí tipo Pô Era oito horas da manhã Nossa Lá era quatro E o cara falou Você está onde rapaz? Aí eu liguei E aí o número Ele falou Cara Quem que é? Fala Já meio puto Por causa do horário Mas eu não te falei Que eu ia te ligar Nem ele acreditava Nem ele acreditou Ele chorou Eu chorei E assim Só para você ver Como é que as coisas acontecem E realmente a palavra tem poder Quando a gente quer Nada segura Nada para As pessoas ficam reclamando da vida Mas assim Reclamam da vida Mas não fazem nada para mudar Eu fiz E faço até hoje Que bom que você aceitou Essa mudança Cara Que você Que tem muitos que às vezes É chamado Mas não se entrega Mas a mudança dói Dói E é uma dor pesada Ela é cobrada É porque você tem que abrir mão De muita coisa É a coisa do mundo Não que você tem que deixar De viver O mundo Porque você está na terra Você está em carne aqui na terra Mas você tem que desprender De muitas coisas Às vezes que não agrada a carne Às vezes Mas que bacana Vamos falar mais de uma receita agora E esse lance Desse macarrão pantaneiro Conta para nós Então assim A receita que a gente vai fazer agora É um macarrãozinho Super simples Fácil E com a cara do nosso Mato Grosso do Sul Homem pantaneiro Homem do campo Homem forte Boi Fogão a lenha Alguém aqui sabe O que é uma comitiva? Bom A comitiva É uma forma de transportar boi De fazenda para fazenda Tanto por questão de venda Ou tanto por questão de cheia Então assim Às vezes você já se deparou Com uma comitiva Quando a estrada está cheia de boi Aquela farra dos peões E naquela comitiva Sempre tem uma pessoa muito especial Que é o cozinheiro Que sempre vai na frente Monta o acampamento E prepara a comida Para toda a equipe Ou seja Para toda a comitiva E eu carrego um pouco disso Cresci na fazenda Ficava ao lado da minha tia Cozinhando Minha tia Eda Eu carrego um pouco disso Comigo Eu contava 11 meses Para dar o décimo segundo No final de ano Que era quando eu ia para a fazenda Numa cidadezinha pequenininha Do interior Chamada Caracol Então Ali eu chegava Ia para a cozinha Com a minha tia cozinhando Fogão a lenha Preparando queijo Matando galinha Caçando Pescando Fazendo aquela farra com a família Na produção de linguiça Para um churrasco no outro dia E foi assim Que eu cresci E convivi Com a vida Farta E simples do campo E hoje eu vou Ensinar uma receita Que é muito especial para mim E assim Para a Bia Na minha opinião É a receita que tem a cara Do Mato Grosso do Sul Que é o macarrão de comitiva Né Que tem os nossos ingredientes Que é a carne de sol Que é o nosso principal ingrediente Que é a carne de sol Que eu ensinei na aula passada Tem o macarrão Tem o alho Tem a laranja azeda Que é de fazenda também Uma salsinha Um molhinho de pimenta E um óleo de urucum Né Então esse prato me remete É Eu acredito que seja O prato que eu mais gosto de comer O prato mais especial E os italianos que me perdoem Pois eu vou assassinar O macarrão de vocês Eu falei isso porque Eu estava em São Paulo Em um evento Num shopping Fazendo esse mesmo prato Onde pararam Duas senhoras italianas E começaram a brigar comigo Mas eu contei Toda a história do prato E acabam virando amigo Então Meus amigos italianos Que me perdoem E agora a gente vai Para o prato Monto de preparo Mas antes eu vou dar Dica primordial Para esse prato É trabalhar com uma panela De ferro grossa Né Porque ela segura o calor E vai manter a coxão Bom Primeiro passo A gente vai colocar A carne na panela Né Com um pouquinho De óleo de urucum Né E deixar dourar É o mesmo processo Do carreteiro Então a gente vai fritar bem E aí a gente vai acrescentar Água quente E tampar Esse processo A gente vai repetir Por quatro vezes Até a carne amolecer Bom Chegou no ponto A carne Vai provar Acho que a melhor forma É provando Então você viu Que ela tá macia Beleza Você vai acrescentar o alho Terminar de fritar E jogar a nossa laranja Né A laranja por quê? Para dar sabor Né E para dar cor Né Então você fritou bem ela Acrescentou a laranja Reduziu E aí você vai entrar Com o macarrão Vai fritar Bem Até ele começar a amolecer Ele começou a amolecer Você começa a jogar água E não muita água Você vai pingando água E tampando Por quê? Vai formar o vapor E vai amolecer o macarrão Cozinhou Chegou no seu ponto Desliga o fogo Acrescenta a salsa E é isso Uma receita simples Fácil Farta E que você vai se sentir Uma comitiva Agora prove o prato E sinta-se um pantaneiro Como que caiu na sua mão assim Esse lance de você participar De um programa nacional Com a maior emissora De televisão do Brasil Na época eram 60 mil pessoas Concorrendo pelas vagas Não fala de novo 60 mil pessoas Concorrendo pelas vagas E aí acabei entrando Eles ligam Passam por uma seleção A gente vai para o Rio de Janeiro Fica trancado Tem as provas Cara, coisa super bacana Uma coisa assim Que eu tenho para mim Não conto muito Né, mas Fantástico Aí entrei Participei Eu era muito novo Não estava preparado Mas você entrou acreditando Ou você falou Não, eu vou entrar Para me conhecer o bagulho Ah, né Eu sou muito humilde nessa parte Eu sei que tem muitas pessoas Menores que eu Eu entrei para participar Para aprender Para de repente mostrar Alguma coisa No Mato Grosso do Sul Só que nas provas Nenhum levou para o nosso estado Então, mas eu participei Foi super bacana Foi no programa da? Da Ana Maria Brata Superchef Em 2011 Então assim Uma oportunidade ímpar Tanto é que o menino Que eu treinei Também participou do Masterchef Depois Então assim A gente vai seguindo Vai falando E as coisas vão acontecendo Para todo mundo Que está perto da gente E desses 60 mil Foram classificando Classificando Aí ficou 10 mil Sobrado 10 10 pessoas 10 pessoas 60 mil E você ficou entre os 10 Ah moleque Dá um pouco E aí a gente fala Que realmente É ser abençoado Porque eu não atendi O telefone Quando eu atendi O telefone Eu sou um cara Muito comprometido E eu falei Que eu não queria ir Porque eu tinha Um evento em Bonito E tal Aí no outro dia Todo mundo falou Não você é louco A gente faz o evento E tal Aí consegui Liguei 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 Consegui falar com a mulher Falou Cara E desses 10 A última inscrição é sua Mas vem E desses 10 Fiquei em quinto Em quinto lugar Mas assim Aí já não importava Mais colocação Mas claro que não De 60 mil pessoas Você ficar em quinto lugar Num concurso E você fazendo Pela primeira vez Você está louco Não tem Isso aí Como diz Para a faculdade Quinto lugar É primeiro lugar Para mim Eu não sou de competir Não gosto de competir Eu acho que cada pessoa Tem sua virtude A partir do momento Que tem uma competição Aflora algumas coisas Que não são legais Que é da competição Que eu não gosto Mas que a maioria gosta Eu aplaudo Por não ter isso Mas é Essa não competição Que acho que me colocou Onde eu estou hoje em dia Trabalhando pra caramba Dois anos de crise Foram dois anos melhores Na minha vida E esse ano vai ser O melhor da minha vida Também Se Deus quiser Irmão Obrigado pelo teu carinho Pelo teu tempo Fica à vontade Para você Despedir Do povo que está assistindo Nós aqui Eu tenho certeza Que muita gente Vai procurar o C Porque a história Sua é chique Imagina Neno É um prazer Estar podendo compartilhar E de repente Estar mudando a vida De alguém Esse é um dos meus propósitos Seu testemunho é muito lindo É E tem mais coisa Neno Dá pra conhecer Dá um livro Mas assim Só de estar podendo passar De estar podendo ajudar Eu acho que Quando a gente recebe Uma bênção Você quer passar pra frente Não existe você Querer segurar pra você Então é isso Pra vocês que não acreditam em Deus Pela idade Eu acho que até Pela inexperiência Você pode ter certeza Que uma hora Ela vai te tocar E você vai mudar Obrigado Marcílio Deus te abençoe Obrigado Marcílio